Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu estava conversando aqui com a Elisandra, que é uma inscrita queridaça minha aqui do canal. Vejou a Elisandra de novo pra você. Gente, eu estava falando com ela sobre perfumes e tal, essas coisas, sabe? E comentei sobre o beijo de humor. Eu peguei e falei, o feminino. E falei, nossa, tipo, eu acho muito gostoso o beijo de humor. E muitas pessoas nem dão muita coisa pra ele. Gente, ele é uma delícia esse perfume aqui. Eu gosto muito dele. Gosto muito mesmo. Eu acho o cheirinho dele muito gostoso. E estava conversando com ela, falando com a Chava, e muita gente não dá nada pra ele. Ele nem é muito comentado também, certo, tudo isso. Daí ela pegou e falou pra mim, Silson, se fosse escolher apenas três perfumes para a vida, eu levaria esses aqui. O beijo de humor. Quer saber os outros? Se inscrevam no canal, deixem aquele super like pra ajudar e compartilhem o vídeo que ajuda muito, beleza? Então, beijo de humor, com certeza levaria pra vida dela porque ela ama esse perfume. Tem backup e tudo dele. Certo? Isso aqui é um. Quem gosta do beijo de humor, deixa aí nos comentários. Eu quero saber quem tanto gosta desse bonitinho aqui. Caso você não tem, entre no espaço de tal e aproveite e compre o seu porque é uma delicinha, gente, esse perfume aqui. Levaria também esse bonitinho aqui, o na blush, né? Gente, esse daqui é outro perfume muito adorável pra mim, tá? Infelizmente, a Natura, eu acho que não volta mais porque ele foi muito criticado, né? A Natura voltou esse tempo atrás dele. Eu acho que é pra acabar estoque. É um perfume que ela levaria pra vida e eu tiro o chapéu pelas duas escolhas dela. E o terceiro? O terceiro nada menos, nada mais do que um perfume da Natura também que eu tiro o chapéu que é o Ilia Secreto. Esse daqui tem muita uva. Eu acho ele bem sensual, aquela mulher bem, sabe, cheguei sensualizando, só que não sendo vulgar, vamos dizer assim. Então, esse daqui com certeza é um perfumão aí de mulher que sabe o que quer. Ilia Secreto, beijo de humor e Una Blush. Esses três bonitinhos aqui ela levaria pra vida. Eu gostei muito das opções dela, das escolhas dela. Na verdade, eu falei, não, isso daqui vai ter que virar um vídeo porque eu quero saber aí quais três perfumes vocês levariam pra vida. Então, deixa aí nos comentários que eu quero saber de vocês quais os três perfumes para a vida, tá, gente? E, gente, eu gostei tanto dessa, sei lá, dessas escolhas dela. Eu falei, ah, não, vou fazer com o meu também. Eu acho que todo mundo aqui já tá careca de saber quais perfumes que levaria pra vida, né? Porque eu sempre falo que eu amo o Humor 4. Esse aqui, com certeza, é a minha primeira escolha. Se falar, não, vamos, não vai existir mais nenhum perfume. Só escolhe um. Com certeza, é o Humor 4, gente. Ai, gente. Natura, por favor, vote o Humor 4. Então, esse aqui é o meu primeiro perfume da vida. Com certeza, eu levaria pra vida. Certo? Segundo, você me fala, a minha assinatura é um dos melhores perfumes do Boticário que eu amo e paixão desde pouco quando eu senti a primeira boa rifada dele. É o meu Debrend. Gente, se eu quero chegar, se eu quero marcar a presença, se eu quero que a turma fale, nossa, que cheiroso, que perfume é esse que você está usando. Use o Debrend. Só isso. E o terceiro, gente, olha, eu tenho que falar que eu sofri, viu? sofri, mas sofri. Gente, eu falava, não vou colocar isso aqui. Amo esse perfume. Mas não, vai aquele ali. Eu amo ele também, mas eu tenho que deixar isso. Gente, eu não posso escolher 5, 6, 10, 20, não. Foi fora escolher, viu? Então, o terceiro, eu peguei e pensei, repensei, já que tem o o Debrend aí que seria um perfume mais pra sair, mais, é, cheguei chegando. O Humor, vamos sim, na média aí, você pode usar mais versátil, né? Tudo, pensei de um perfume pro calor, e é o que eu simplesmente amo, esse bonitinho aqui. Inclusive, ele está voltando aí, já voltou? Está voltando, né? O Homem Madeiras. Gente, esse aqui é o meu churrozinho. É aquele cheirinho de mato maravilhoso que eu simplesmente amo. Homem Madeiras. Então, caso você não conheça o Homem Madeiras ou é apaixonado por ele igual eu, faça backup porque ele está voltando aí. Entra aí no bloco de informação, faço backup dele porque o preço é sensacional, tá, gente? Então, Homem Madeiras. Os meus perfumes pra vida, então, tenho certeza que 99% das pessoas, pelo menos as que assistem o meu canal, acertou, né? The Blend, Humor 4 e Homem Madeiras, certo? Mas vamos lá. E se eu fosse mulher, quais os perfumes que eu usaria? Alguém consegue imaginar? Vamos ver se vocês acertaram, né? Tenho certeza que 99% aí do povo vai falar é o Chihaz. Não me diga! E com certeza, gente, esse perfume é simplesmente inebriante, eu simplesmente amo o cheiro desse perfume, vocês não tem noção. Se eu fosse mulher, com certeza, Chihaz seria o meu perfume pra vida aí, número 1. Gente, pra mim, ele é único, ele é sensacional, ele é o perfume, certo? Chihaz. E o segundo, será que alguém acerta? E o segundo, gente, eu falo, esse é diferentão, mas ele é meu amor e a Natura tirou. Falar nisso, tá voltando, tá, gente? Luna Rubin. Ah, gente, é o outro, assim, que me deixa bêbado de tanto êxtase aqui. É uma delícia. Esse perfume é simplesmente maravilhoso. Eu amo ele também, tá? Luna Rubin. Então, eu tenho certeza que vocês acertaram, Chihaz e Luna Rubi com certeza seriam meus perfumes pra vida. E o terceiro? Tenho certeza que ninguém, ninguém vai acertar o terceiro aí. Vamos lá? Bom, eu pensei assim, foi difícil. Gente, mas como foi difícil ter mais perfume feminino que eu simplesmente amo, o cheiro é simplesmente maravilhoso que eu com certeza teria se eu fosse mulher. Escolhi só três. Nossa, é uma tortura só. Então, vamos lá. Chihaz, Luna Rubi e o terceiro, tenho certeza que todo mundo aí errou porque é um perfume que chegou pra mim há pouco tempo atrás e, gente, quando eu senti esse perfume na pele, ah, primeiramente, eu vou voltar aqui. Eu peguei Chihaz, que é aquele perfume não dá pra usar todo dia, né? Toda hora. Então, tem que tomar cuidado nesse brininho aqui. Ele é aquele perfume exclusivo pra momentos especiais. O Luna Rubi, aqueles momentos mais quentes, mais sensual, pra seduzir, né? Não que Chihaz não seja, mas o Luna Rubi é aquele cheirinho cangote que você se apaixona, certo? Bom, eu falei, vou pegar um perfume mais versátil, então, mais dia a dia, já que não pode escolher 50, né? Vamos escolher um só, então. E esse aqui é um perfume que chegou há pouco tempo pra mim, que na minha pele é simplesmente sensacional, maravilhoso, e eu estou apaixonado por ele também. Esse bonitinho aqui, ó. O Quasar Feminino, gente, pra vocês verem, eu sou apaixonado por perfumes aquáticos, verdes, cíticos, perfumes herbais, né? Perfumes leves. E esse daqui, ele é um floral aquático, mas simplesmente maravilhoso. Eu diria que é mais maravilhoso do que o Florata, é, Florata Buta. Gente, e na minha pele, ele é simplesmente sensacional. Ficou maravilhoso. Então, esse aqui seria meu terceiro perfume pra vida aí. Por enquanto, né? Porque a gente sempre muda aí, cada perfume que chega, que é uma paixão atrás da outra, e assim vai. Então, Quasar, Luna Ruby, e Shiraz, meus três amores pra vida. Se eu fosse mulher, com certeza escolhia esse aqui. E com certeza escolhia mais 50, porque só três não dá, né? Então é isso, gente. Eu adorei fazer esse vídeo, esse tema aí. Deixa aí nos comentários, quero saber de vocês, quais os três perfumes da vida de vocês. Quero saber, caso você queira comprar Natura com ótimos contos, entra aí no bloco de informação, tem o link do meu espaço digital. Aproveite a promoção, depois a gente conta, deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, entre lá e no oficial, segue lá. Até a próxima, então. Tchau. Tchau. Tchau.